As princesas do sertanejo então, né? Vambora! Essa é a música do clipe novo, então. Vamos cantar? Tem mais, né? É? Não tem mais. E olha, segura aí. É, vai, vai. Aparece que alguém se tocou, quando eu pedia pra gente voltar. Você me dizia que amor não foi mais, que era besteira pra desencantar. E agora tá aqui querendo voltar atrás. Não tem mais, não tem mais, a vontade que eu tinha. Não tem mais, a saudade que eu tinha. Não tem mais, chance pra gente voltar atrás. Não tem mais, ligação com você. Não tem mais, a vontade de ver. Não tem mais, o amor que eu tinha aqui. Não tem mais, a saudade que eu tinha. Ah, beleza! Vem pra cá, vem pra cá, senta aqui. Semana então, aqui no nosso Câmera Mais, a gente vai mostrar, né? Essa semana a gente, então, aqui no Câmera Mais, a gente vai mostrar com exclusividade em primeira mão, o clipe das meninas. Eita! Pode ser, combinado? Pode, combinadíssimo. Vocês voltam com a gente então? Voltaremos aqui. Obrigada, Gleide, obrigada, gente.